Pegar três pontos básicos em termos de convergência e o que a gente pode esperar para o futuro aqui. Primeiro ponto, vou falar um pouco sobre o fato que isso já está acontecendo nos últimos 20 anos, mas que a gente tem uma tendência de aceleração muito forte dessa convergência. Então, vou voltar nesse ponto já já. O segundo ponto que eu vou tocar é em relação aos riscos e problemas que essa convergência vem trazendo e como é que as empresas e pessoas estão lidando com esses riscos e problemas. E, por fim, até para não acabar com uma questão mais down, fazer uma visão mais otimista, as oportunidades que essa convergência vai gerar nos próximos tempos. E a gente já falou de alguns exemplos aqui nessa manhã, mas vou reforçar alguns. Então, voltando para o primeiro ponto, eu comecei com o comércio eletrônico há mais de 20 anos atrás, fazendo alguns projetos. Em 1999, eu estava no grupo que fez Americanas.com. Foi um projeto, na época, bem interessante, porque a internet na época, o e-commerce na época era meio romântico. Mas, já naquela época, a gente começou esse dilema, essa questão do mundo físico com o mundo online, a convivência desses dois negócios. Como o percentual de vendas na época era zero, o problema era pequeno e o pessoal não dava muita atenção. Hoje, para dar um número, hoje eu sou presidente da Nova.com. Nova.com é mais conhecida por três dos e-commerce de grande porte do Brasil. Caso Bahia, S. Ponto Frio, a gente já vai vender esse ano em torno de 8 bi em vendas diretas. Se pegar marketplace, a gente vai para 10 bi de reais, que é mais ou menos a metade do que vende o mundo físico. Caso Bahia, Ponto Frio e S. Ponto Frio, eles vendem em torno de 20 bi nos nossos segmentos. Então, a relevância é bem maior. E a polêmica e a questão de você tratar com muito cuidado essa relação entre físico e um é muito mais clara e está muito mais na mesa, na pauta, até na mídia, do que antes. Então, isso vem acontecendo. Mas, justamente, a velocidade com que esse negócio, que era insignificante no início, acabou ganhando relevância, acabou acentuando essas questões da convergência. Essa migração, que ainda é pequena, se a gente pegar em termos macros, o comércio eletrônico no Brasil representa de 3% a 5% do que é vendido. Então, ainda é muito pouco. Em algumas categorias chega a 50%, em algumas até mais. Mas, pensando no que vai acontecer, quando você olha para mercados no adulto, como nos Estados Unidos, onde esse percentual já é em torno de 10%, na Inglaterra já é em torno de 12%, 13%, a tendência é que esse incômodo, essa questão do on versus on, off, seja cada vez uma pauta mais frequente, mais presente nos debates e na mídia, inclusive. Mas a gente pode lidar com essa questão não como um problema, mas sim como uma oportunidade. Porque o fato é que isso aconteceu porque o consumidor já é multicanal, já é omnichannel, ele já pouco distingue essa questão do físico do real, ele tem uma necessidade de consumo, de serviço, e ele quer aquela necessidade o mais rápido, o melhor e o mais barato possível. E, na prática, ele está pouco preocupado se ele vai comprar aquilo da forma digital ou eletrônica, ele quer aquilo rápido. Hoje, por exemplo, cheguei no aeroporto, tinha que vir para cá e rapidamente abri meu aplicativo Uber, vim para cá, me atendeu perfeitamente bem, por sinal, parabéns pelo serviço aqui, cheguei na hora. Espero que essa polêmica entre o mundo físico do presente e passado, um pouco do futuro também, não chegue ao ponto de inibir modelos disruptivos e que geram para o cliente um conforto e um serviço de excelente nível. Então, fico na torcida aqui para que tudo dê certo no seu desafio. Mas, voltando para o desafio do varejo, a gente tem que atender esse cliente que é cada vez mais exigente, exigente, ele vive cada vez mais num mundo que é difícil distinguir o físico do digital e a gente está atrasado. Se a gente pensar na legislação, a gente hoje, por exemplo, é uma empresa independente do mundo físico, tem acionistas comuns, mas é uma empresa separada. O cliente compra um produto no comércio eletrônico do Ponto Frio, se ele quiser trocar na loja física, a gente teve que passar por uma série de legislações específicas e quebrar barreiras para a gente que pudesse fazer isso, porque a legislação, inclusive, não está tão up-to-date quanto o cliente exige. Então, é uma tendência, essa tendência vem acontecendo, mas ela vai se acelerar. Vai se acelerar porque tem vários fatores com comitantes muito poderosos em curso que fazem com que tudo isso que aconteceu até agora seja fichinha perto do que vai acontecer. Porque a geração que nasceu digital agora está no mercado de consumo, ela nem tem essa outra forma de se relacionar com o consumo, a forma principal, prioritária é a digital. Se eu chegar em casa e falar assim, vamos comprar um presente para alguém, minha mãe vai tomar banho e minha filha já comprou antes dela sair do banho, porque ela abriu o tablet lá, escolheu e comprou. Então, é uma realidade isso e isso vai se intensificar. Mesmo minha mãe, que podia estar saindo do banho, ela também já usa a tablet, as interfaces são cada vez mais fáceis, mais intuitivas, mais poderosas. E, como ela tem tempo, ela está cada vez mais hábil nessas mídias digitais. Então, moral da história, isso vai se identificar, o barateamento dos devices, a banda larga, a adaptação de todos os negócios para esse meio digital. Então, a tendência dessa convergência é cada vez mais rápida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu comentei era a questão dos desafios e riscos. Então, se você pensar no taxista, se você pensar no vendedor da loja física, no locador daquele imóvel que está destinado para uma loja física, que fez a vida toda emprelejada, então vou viver da alocação daquele imóvel, daqui a pouco aquela loja física deixa de ocupar aquele imóvel, e como é que fica a aposentadoria dele, o futuro dele. Tem um monte de questões que essa convergência impõe. E, realmente, é importante que a cada um desses desafios a gente tente achar soluções inteligentes e disruptivas, mas que não neguem um fato e uma realidade e uma pressão que vem cada vez mais forte para que essa convergência aconteça. Então, eu ficar simplesmente tentando barrar por legislação ou por negar o fato de que esse público está cada vez mais digital e que essa tendência vai ocorrer, só faz com que o problema cresça e a gente perca tempo em tentar achar soluções criativas que realmente resolvam essa questão. E, talvez, já indo para o final, tentando compensar uma questão aqui de tempo, a questão das oportunidades, elas são gigantes. A gente e eu fui uma das pessoas que, embora não tenha shape de surfista, longe disso, tenha surfado a onda da internet. Muita gente aqui surfou. A internet teve um poder transformacional gigante. Ela já criou bilionários em décadas, em uma década ou duas. Destruiu negócios também poderosos e que eram tidos como onipresentes e definitivos também nessas duas décadas. Mudou o jeito que a gente faz tudo, mas esses fatores concomitantes, e desses eu tinha que destacar aqui, desculpe, eu esqueci, a mobilidade, que é um ponto fundamental nessa aceleração do que vem por aí. A gente está num processo que, perto daquela onda da internet, eu chamaria de tsunami. E esse tsunami, se aquela onda já, para alguns, teve o poder de gerar bilhões, gerar riqueza em uma ordem e em uma velocidade nunca antes vista, mas, por outro lado, essa onda também já afogou alguns. Em alguns, deu só um caldinho, o cara saiu um pouquinho perturbado, mas ela não foi fatal. Mas, para alguns negócios, ela foi fatal. E esse tsunami aí é inevitável. Ele realmente vai destruir muito mais rápido alguns negócios, os negócios que não se atentarem para essa realidade transformacional que está em curso. Por outro lado, ela tem o potencial de gerar muito mais riquezas e de forma muito mais rápida para quem realmente entender as oportunidades que estão colocadas. Tem muita coisa disruptiva surgindo. A gente teve aqui um painel inteiro sobre a internet das coisas para dar um dos exemplos, mas o meio de pagamento foi citado aqui e outros mais. São diversas oportunidades surgindo, a digitalização das coisas, a economia do custo zero e outras oportunidades que, se bem aproveitadas, têm um poder gigante aqui de gerar riqueza para as pessoas, para as empresas e para o país. Então, nessa linha que eu queria talvez abordar essa questão de convergência entre físico e digital e a questão que se colocava que era o que vem por aí. Eu acho que vem muito mais novidade em muito menos tempo e para quem puder se divertir com isso vai ser muito legal.